Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao Lar do Cilar. Meu nome é Sinésio Ramos. Falamos aqui da Rich Assembly of God. Bem-vindos aqui à nossa mesa. Pegue a sua xícara, seu café, seu biscoito e venha participar conosco aqui. Antes de tudo, eu quero te convidar para curtir nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube. Temos muito material, muito conteúdo bom para vocês ali, para nós ali, para edificar a nossa vida. Não é verdade? Irmãos, hoje nós queremos falar sobre depressão. Depressão. Tem uma frase do Augusto Cury que diz assim, Toda pessoa que pensa em morrer tem fome e sede de viver. Ela não quer matar a vida, mas a sua dor. Se você está curioso sobre o assunto, nós vamos falar sobre várias coisas aqui sobre depressão. Se depressão é do diabo, se o crente pode ficar deprimido, se psicólogo é servo do demônio, como costumam falar aí. E eu quero te convidar a participar conosco, a colocar suas dúvidas aqui, trazer para nós aqui as suas dúvidas, as suas questões referentes ao assunto. E hoje eu tenho comigo aqui o pastor Davi Gomes, marido da irmã Daniele, pai das meninas Rayane e Lorena. Você está conosco aqui, dá um oi aí para os irmãos que estão nos assistindo. Olá, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos. Prazer muito grande estar aqui. Nesse famoso podcast, nós vamos compartilhar muita coisa boa aqui, esperando em Deus poder ajudar o máximo possível. Amém, amém. Ele é pastor, pastor auxiliar aqui da nossa igreja. Ele é psicólogo. Psicólogo aqui ou no Brasil? No Brasil. Brasil, CM... CRP, né? CRP, isto. Psicólogo e também um teólogo. Amém. Teólogo já foi aqui, né? Amém. Já foi em Dallas. Pois é, pastor. É um prazer ter o senhor aqui com a gente, tá bom? Prazer a todos. Seja bem-vindo à nossa casa. Amém. Amém. Então vamos começar com o nosso tema. Meu Deus. E aí? Depressão é do diabo? Ajuda-nos, Senhor. Pergunta quente, né? Depressão é do diabo ou não é? Irmãos, eu estava falando com o Sinésio antes de começar que, na minha opinião, na minha humilde opinião, toda doença é do diabo. Então depressão também é. Mas é também fruto da nossa natureza caída, né? A gente, depois que o pecado entrou no mundo, entrou também as doenças. E a partir daí a gente ficou suscetível a uma gama de enfermidades que não era o projeto de Deus para a nossa vida. Então sim, enquanto doença, creio que é algo que vem, que é arquitetado no inferno. Então eu creio que é do diabo. E sim, creio que também vem da nossa natureza caída como resultado das nossas próprias escolhas, que no caso é o pecado. E a gente pode, por exemplo, colocar no mesmo nível, talvez nivelar com outras doenças, por exemplo, um câncer, uma outra patologia. É uma doença mesmo ou é algo só espiritual? Não, não. O depressão é uma doença. É uma doença grave. Ela é uma das doenças mais incapacitantes. Inclusive a Organização Mundial da Saúde disse que seria a doença mais incapacitante no mundo até 2022. E hoje já cerca de 322 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem dessa síndrome da depressão. Então é uma doença, é uma patologia, é comprovado clinicamente, com estudos científicos, com experiência. Então como qualquer outra enfermidade você consegue atestar, você consegue confirmar de que a pessoa tem aquela patologia. E aí cabe estudar a causa, mas você consegue atestar com uma pessoa tem aquela. E é, diante dessa resposta, é interessante que a gente pode, se é uma doença, se é possível detectar isso, então não é só espiritual, não é só colocar a mão na cabeça. Não, não. Não é só não. Precisa de um tratamento. É, como todas as outras doenças, eu creio que assim, pelo fato de eu ser pastor e psicólogo, eu vejo muito isso. A psicologia, os psicólogos de uma forma geral sofrem muita discriminação no meio cristão, no meio do nosso povo, por falta de conhecimento, de discernimento. Até discernimento espiritual, porque a medicina quem criou não foi o homem, foi Deus. Sim. O desejo de curar o outro, de sarar o outro, de gerar o bem para o corpo do outro, isso vem de Deus, isso não vem do diabo, não vem do homem. A Bíblia diz que do diabo só vem matar, roubar e destruir. Tudo que termina em roubo, morte e destruição, vem do diabo. Todo o restante de coisas boas, eu creio que vem de Deus e também não vem do homem, porque o homem não é bom. Então vem de Deus. Então, quando se trata de uma doença, eu penso, Inés, que a depressão tem que ser tratada como qualquer outra doença. Então como é que a gente faz? Se você tem uma patologia, por exemplo, cardíaca, você vai no médico, você vai procurar ajuda especializada, você vai no cardiologista. Mas você não deixa de ir na sua igreja e também pedir oração. Claro. Você não deixa de orar, porque a Bíblia diz, se está alguém enfermo, vamos orar pelos enfermos, vamos ungir com óleo. Jesus disse, em meu nome curarão os enfermos. Então a gente recorre à fé, porque a gente crê que Jesus é poderoso para curar, e ele é. E a gente não deixa de fazer a nossa parte de procurar também o médico, porque foi Deus que deu sabedoria ao homem para desenvolver a medicina. Então, sim, a gente ora, mas quando você diz, não é só orar, não. Porque como cristão, cidadão e pessoas racionais e inteligentes, também devemos procurar ajuda médica, como fazemos com qualquer outra doença. Ou seja, não é só a questão espiritual. Porque assim, eu escutei, comecei a escutar falar depressão tem pouco tempo. Eu tenho 45 anos e isso não é, para mim, não é assim, muito velho. Quando eu nasci já falavam disso. Antigamente, acho que tinha um termo que eles usavam melancolia, né? A pessoa está melancólica, a pessoa está meio triste e tudo. E aí, com o avanço, eu acredito que com o avanço da medicina, com o avanço da ciência, eles conseguiram definir que realmente esse estado é um estado que ele precisa ter cuidado. E também precisa de tratamento, é possível ter tratamento, é possível ter cura, se for uma coisa, se for uma coisa bem tratada. Isso é importante a gente saber. Então, não é só diabo. É claro que ele pode contribuir, e eu acho que até contribui. Não é só diabo. E outra coisa muito importante que a gente precisa sinalizar logo no começo, é que também depressão não é frescura. É doença. Eu tenho essa pergunta aqui mais para frente. Para a gente definir. Frescura, né? E é doença, exatamente. Agora, quem trata da depressão hoje é a psicologia e a psiquiatria. Exatamente. Pessoas destas duas áreas, né? Primeiro, qual é a diferença de um e de outro? Da psicologia e da psiquiatria? Então, pelo menos eu posso falar do meu campo de estudo, que a gente estudou no Brasil, onde eu fiz a minha faculdade. Na verdade, o psicólogo e o psiquiatra, todos os dois eles tratam da questão da mente humana, das suas debilidades. Só que a psiquiatria, ela vai além porque ela pode prescrever medicamentos. Sim. A psiquiatria pode medicar. O psicólogo não pode. Ah, entendi. Você nunca vai sair de um consultório de um psicólogo com uma receita médica. Nunca. O psicólogo, ele não tem essa licença para prescrever medicamentos. Então, o psicólogo, ele faz psicoterapia. E o psiquiatra, ele identifica o problema e ele trata de forma medicamentosa. Então, quando você tem uma depressão, você precisa recorrer às duas vertentes. Dependendo do nível da depressão, você vai começar uma psicoterapia. Por quê? Porque você precisa identificar a causa. Da onde saiu essa depressão? E isso vem através de uma psicoterapia. O psicólogo vai te ajudar a identificar a causa dessa depressão. Só que ele vai, através da psicoterapia, te ajudar e muito a melhorar os sintomas da depressão. Agora, quando a gente tem uma depressão grave que está afetando a pessoa... Porque a depressão, ela afeta a pessoa como um todo. A gente acha que é só tristeza, não é? Ela afeta... E é uma deficiência no próprio ser humano, na parte física do ser humano, né? Exatamente. Ela afeta a parte biológica, ela afeta a parte mental da pessoa. Sim. Então, ela afeta os seus neurotransmissores. A gente tem alguns neurotransmissores no cérebro que eles nos ajudam a ter as sensações de alegria, ter sensação de prazer, sensação de recompensa, a ter fome, a ter sono. Então, todos esses neurotransmissores, quando você está com depressão, eles começam a diminuir. Então, o neurotransmissor, que é produzido pelos neurônios, eles fazem o que a gente chama de sinapse, né? Sim. As conexões entre os neurônios, a comunicação neural, para que você possa receber as informações e o corpo ter a resposta certa. Quando você está com depressão, você tem uma baixa de neurotransmissores, então, não acontece a sinapse, a comunicação entre os neurônios. Então, os neurotransmissores responsáveis por te dar a sensação de prazer, de alegria, fome, regular o sono, regular a atividade física, motora, está tudo em baixa. Então, o que acontece? Um retraimento, a pessoa começa a se retrair e aí ela começa a afetar. Ela ou para de comer ou começa a comer muito, né? Tem gente que acha que só está depressivo porque não está comendo. Não, às vezes é o contrário. O contrário também. Ela perde a regulação do sono. É uma, observa uma diferença no comportamento das pessoas. Total, num comportamento total. Sim. Ou ela passa a dormir muito ou ela perde o sono. Então, afeta a regulação do sono, afeta a regulação do prazer. A pessoa para de sentir prazer nas coisas simples da vida, nas coisas que ela gostava. Gostava de jogar um futebol, não gosta mais. Ela começa a perder o prazer de tudo que está ao seu redor. Ela vai murchando, ela vai diminuindo, sabe? Ela vai secando. Lentamente você percebe que a pessoa foi mudando o seu comportamento. Geralmente quem está em volta conhece bem a pessoa, sabe como é que ela é no dia a dia e de repente você nota mudanças. Mudanças. A pessoa vai se fechando. Ou ela... Um outro quadro que pode denunciar uma depressão não é só a tristeza, às vezes é a irritabilidade. A pessoa está muito irritada ultimamente. Isso pode chamar a atenção. Então você tem que ficar ligado nos sinais porque ela deixa a pessoa debilitada como um todo. E é possível, por exemplo, você detectar o início disto? Então, o início, como eu falei, porque a depressão tem vários sintomas. Não é um só, são vários. Então, alguns dos sintomas da depressão estão relacionados também com algumas outras doenças. Ah, entendi. Então, se você for tentar identificar só alguma coisa esquisita, talvez você não consiga saber que é uma depressão porque aquele sintoma pode ser de alguma outra patologia. Então você pode ter dificuldade. Por isso a gente precisa buscar uma ajuda especializada. Mas você percebe, respondendo a sua pergunta, quando você sente que a pessoa está diferente. O comportamento está diferente. Você convive com a pessoa. Uma pessoa alegre. Uma pessoa para cima não é porque ela está retraída. É alguma coisa estranha. Isso é um sintoma. Te levanta uma suspeita. A pessoa geralmente come bem. Não está comendo. Está deixando a comida de canto. A pessoa dorme bem. Agora está passando a noite acordada. Isso, como você diz, pode te mostrar que é o início de uma depressão chegando aí. E a depressão também, eu vi uma frase, eu não sei se vai estar certa, eu li uma frase, eu vi uma frase, que diz que a depressão é o excesso de passado, a ansiedade é o excesso de futuro e o estresse é o excesso do presente. Normalmente, normalmente, a depressão, a pessoa que é deprimido, normalmente ela está presa em alguma coisa atrás. Lá atrás. Lá atrás. O que aconteceu? Eu não sei se eu estou correto nessa. Então, aí a gente vai falar de causas, né? As causas da depressão. Sim, a depressão pode ser causada por algo mal resolvido lá atrás e que está sobrecarregando a pessoa. Mas ela também pode ser causada por excesso de presente e por excesso de futuro. O que acontece? Eu trouxe até esse elástico para ilustrar. Eu queria mostrar, acho que é essa câmera aqui. O que está acontecendo com o ser humano hoje, né? Deus, ele nos criou, criou o nosso corpo para funcionar aqui, ok? De uma forma normal, de uma forma regulada. Então, aqui está o nosso corpo. Às vezes, nós passamos por momentos na vida de estresse, de problemas, de mudança, de emprego, de cidade, de país. O que acontece? Que a gente sofre um estresse, a gente tem que dar uma esticada. Sim. No limite que Deus nos deu. E o nosso corpo foi planejado para isso. Para dar uma esticada e voltar ao normal. Momentos de luta, dar uma esticada, voltar ao normal. Alguém está enfermo na família, dar uma esticada. São momentos. Agora, o que está acontecendo com a humanidade hoje? Nós estamos vivendo no limite sempre. Não é mais uma esticada e voltando ao normal, não. Agora, você vive esticado. Por quê? Porque você vive estressado, sobrecarregado, com as contas. Você quer pagar as contas. Agora, você paga as contas, você quer mais dinheiro. Agora, você tem um carro, você quer dois. Agora, você tem dois carros, você quer três. Agora, você tem que estar bem nas mídias sociais. Você tem que ser o melhor marido do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor trabalhador do mundo, o melhor crente do mundo, o melhor tudo do mundo. Então, nós estamos levando nosso corpo ao limite. Não é mais uma esticada. Nós vivemos esticada. Esse esticamento aqui chama estresse. Sim. Vem do inglês stress, né? Então, a gente vive estressado. Só que o nosso corpo não foi criado por Deus para isso. Só que nós estamos vivendo assim. Aí, o que acontece? Depois de um tempo prolongado de pressão, vivendo sob estresse de um tempo prolongado, quando isso passa, acontece o que a gente chama de depressão. Aí, o corpo, ele era para viver assim. Ele está vivendo assim. Mas, depois de um tempo prolongado de pressão, ele deprime. Isso aqui é depressão. Depressão. Cai. Cai tudo. Cai a produção de hormônio. Cai a produção de neurotransmissores. Cai a produção de energia. Cai a produção de... Isso aqui é depressão. E quando você está viajando na estrada do Brasil, fala assim, cuidado, depressão à frente. Você sabe que é um buraco. Você sabe que é isso aqui. Você sabe que é um buraco. Entendeu? Então, frustrando a depressão é isso. Nós estamos vivendo no limite. Como você estava perguntando se é excesso. É excesso. É excesso de tudo. A gente está sendo bombardeado por informações o tempo todo como nunca antes, né? Antigamente, na época dos nossos pais e avós, dava seis da tarde e todo mundo ia dormir. Se tivesse televisão, desligava e ia dormir. Hoje a gente desliga a televisão às dez, vai para o celular e fica no celular até às onze e meia, meia-noite. Desliga, já pega no sono, acorda no outro dia. Parece que não dormiu nada. Então, a gente está vivendo no limite, esticado, esticado o tempo todo. E aí, o que está acontecendo com a humanidade? Você vê que não é um problema local. É um problema global. O que está acontecendo com a humanidade? Depois de muito tempo de pressão, a pessoa não aguenta. O corpo não aguenta. Então, ele deprime. Ele diminui a produção de tudo porque você está vivendo acima da sua capacidade. E é verdade. Temos algumas pessoas participando conosco aqui. Eu quero até mencionar. Tem a irmã Marisette Nunes. Ela fala assim, eu tomo remédio há mais de 15 anos. E às vezes precisa de tomar remédio de forma periódica mesmo. Tem situações que o tratamento é medicamentoso. E é feito com um acompanhamento, como eu falei aqui, de um psiquiatra. O psicólogo não receita medicamento. E o psiquiatra, ele tem a capacidade de avaliar a hora de manter a dose, de aumentar a dose ou de diminuir a dose. Que a gente chama de desmame, né? Quando ele vê que o corpo da pessoa está reagindo, ele vai fazendo experiências de erro e acerto. É assim que é feito. E ele vai diminuindo as doses lentamente. Inclusive, uma dica aqui, Sinésio, para quem está nos assistindo, como essa irmã. Se você toma medicamento antidepressivo, você nunca corte a medicação de uma vez só. Você nunca pare de tomar o seu medicamento sem o acompanhamento do psiquiatra. Você não pode dizer, hoje eu estou me sentindo bem, não preciso mais desse remédio. Então, corta de uma hora para a outra. Isso causa um efeito colateral terrível, ok? Então, o desmame, você ir retirando o medicamento, isso é feito de forma acompanhada, sistemática, por um psiquiatra. Isso é uma informação importante, importantíssima, né? Para quem está tomando, porque realmente a pessoa... Porque, pastor Davi, nós sabemos que nós temos exageros em todas as áreas. Inclusive no nosso meio, que é o nosso meio evangélico. Tem pessoas que são, elas são mais, como é que eu digo, assim, mais... Talvez não renovadas, mas mais para frente, né? Mais atrevidas, talvez. E elas chegam, não, você precisa tomar remédio. Não, que... Tomo nada. É, você pode parar com esse remédio. Mas, tipo, no meio cristão, você falar que você está tomando remédio para a depressão, é feito. Nós já vamos chegar lá. O Vitor está participando conosco aqui. Polêmico, é uma polêmica. O Vitor está participando com a gente aqui. O diretor nosso aqui está participando. Ele está falando que no meio cristão, você tomar remédio para a depressão é pecado, né? Você pode tomar remédio para tudo. Dor de dente, coração, perna quebrada. Mas falar que é para a depressão, não tem fé. Não é verdade? É. É. E sem contar que as perguntas que eu fiz anterior, exatamente sobre isso. Se depressão é do diabo ou não. Ou é só do diabo. Agora, a gente falando sobre o que é depressão, sobre essas causas da depressão, e a gente precisa agora entender também como que a gente faz para a gente tratar. Porque, o que acontece? Eu e minha família, nós somos uma família de sete pessoas. Pai, mãe, mais cinco irmãos. Mais cinco filhos. Então, nós somos uma família de sete pessoas. E eu, há pouco tempo atrás, isso é pouco tempo. Eu te falo que isso é pouco tempo mesmo. Eu descobri, eu já estava aqui morando nos Estados Unidos, eu descobri que meu pai teve depressão. E meu pai morreu com 42 anos em 1992. E eu fiquei sabendo também que uma irmã minha também teve depressão. Então, assim, eu nunca soube dessas coisas. Eu nunca percebi isso. Para mim, é igual você falou, é a frescura. É. Né? Para muita gente. Para muita gente, é a frescura. É a ignorância de não conhecer uma doença que é grave. Então, a gente não tem essa noção, essa percepção. Qual que é a minha pergunta? O que fazer diante? Porque, assim, de uma certa forma, você hoje aqui é líder de jovens. E a gente sabe que há uma gama enorme de jovens deprimidos, não realizados dentro da sua vida pessoal. Tanto é que a gente tem hoje ideologia de gênero. E que é uma praga hoje que eu acho que é uma praga hoje que eu acho que está... Todo o lixo. Todo o lixo. O lixo todo aí que são jovens que não sabem o que é. Mas no papel de um líder que influencia, qual que é o papel do líder, por exemplo, quando chega uma pessoa que tem depressão? Por exemplo, um pastor. A pessoa chega para ele e ele detecta ali que é depressão. Ele trata, ele vai orar. Qual que é? O que que o... Eu te falo. Então, o papel do... Perdão. De um líder sério, responsável, é fazer... Eu uso muito essa expressão para a pessoa entender o que eu estou querendo dizer. É fazer o que ele faria se a pessoa chegasse para conversar com o pastor e dissesse... Pastor, eu descobri que eu tenho um problema no coração. E a pessoa chegar e dizer, pastor, eu descobri que eu estou com depressão. A postura desse líder tem que ser a mesma. Ele tem que ter uma postura espiritual de orar, de interceder, de impor as mãos, é o que Jesus manda fazer. E ele tem que ter a postura ética e séria e comprometida de falar para esse irmão procurar ajuda especializada. Que também não deixa de ser um milagre. Que também não deixa de ser. Exatamente. Porque o líder, ele tem que saber o seu limite. Ele tem que saber o seu limite. Ele tem que saber o que que Deus deu a ele condições de tratar. O que que está na área dele, na arena dele como pastor. E um pastor, ele pode tratar qualquer coisa no âmbito espiritual. Sim. E o que que não é da área dele. Que ele precisa passar para frente. Então, quando nós falamos de doenças da mente, do comportamento humano, doenças psicossomáticas. Nós precisamos entender que Deus deu sabedoria a algumas pessoas para desenvolver uma ciência que vai ajudar. Não é para destruir. É para ajudar. Então, qual é o papel do líder? Orar. Pedir oração à igreja. Ungir. Impor as mãos. Interceder em nome de Jesus. E falar, irmã, procura ajuda especializada também. Procura tratamento. Não é assim que a gente faz. Quando um irmão vem na nossa igreja e diz, estou curado de câncer. O que que a gente faz, irmão? Vai lá e faz o exame. Vai lá e faz o teste. Vamos comprovar o milagre. Comprovar, exatamente. Não é isso que a gente faz. Então, por que que quando é com depressão é diferente? Não, fica só aqui. Não precisa de nada. Vamos só orar. Fica por aqui mesmo. Irmãos, eu creio no poder de oração. Eu creio em milagre. Eu já recebi cura de diversas doenças. Eu sou pastor. Agora, eu entendo, irmão, que é sábio mandar o irmão procurar um médico. E nessa área é um psicólogo ou um psiquiatra. Esse é o papel do líder. Você identificar, ah, ele está triste. Porque o sintoma da depressão, para a gente esclarecer aqui, Sinésio, não é só uma tristeza. Eu estou triste. É até bom você já entrar nisso aí, que a gente já fala a diferença entre depressão e tristeza. E talvez até aquela síndrome de dupla personalidade também. Também. Não é? É isso que eu acho importante você estar falando sobre isso. Por quê? Como eu falei, o líder tem que saber o seu limite. A gente tem coisas que, às vezes, eu não tenho condição de avaliar. Que, às vezes, você não tem condição de avaliar. E é honesto, da sua parte, é nobre reconhecer isso. Claro. Dizer, bom, aqui eu não sei o que está acontecendo. Cada um no seu quadrado. Vou orientar esse irmão. Irmão, procura um psicólogo. Procura. E acabar com esse estigma no nosso meio. Porque psicólogo e psiquiatra não é médico de maluco. Se eu for lá, eu vou me sentir maluco. Se alguém souber que eu estou fazendo terapia, vai dizer que eu estou maluco. Tem que acabar com isso no nosso meio. Porque esse preconceito prejudica. A pessoa fica doente na sua casa, mas não procura ajuda. Então, é diferente. Por exemplo, tristeza, todo mundo fica triste. Nós vemos na Bíblia que Jesus ficou triste, Davi ficou triste, Elias ficou triste. Todo mundo, o ser humano fica triste. A tristeza nos acomete. Qual é a diferença da tristeza para a depressão? É que, na depressão, o sintoma da tristeza, ele é prolongado. Ele é prolongado. Os sintomas da depressão, quando você começa a desconfiar de uma depressão, são sintomas que estão instalados há mais de duas semanas. É o elástico, né? Exatamente. Você vai... Tempo prolongado. Se foi e voltou, está tudo certo. Você passou por uma... Perdeu um emprego. Mas, irmão, você não vai ficar triste? Ah, eu não consegui pagar meu carro, perdi meu carro. Alguém da minha família morreu. O nosso corpo foi feito para entristecer, para expressar o que está acontecendo por dentro. Isso é normal. Agora, quando esses sintomas se prolongam por mais de duas semanas, é a hora de ligar o alerta. É a hora... Bom, tristeza é normal. Todo mundo fica triste. Agora, uma tristeza prolongada, é a hora de ligar o alerta. E a liderança, ela precisa, né? Nós que somos líderes, que influenciamos, que educamos, que ensinamos e aconselhamos as pessoas, a gente precisa saber que nós precisamos... Uma pessoa que tem, por exemplo, depressão, ela precisa ser orientada de uma forma pastoral, porque é uma forma espiritual, na área espiritual, e também por uma parte técnica, que é, no caso, um psicólogo ou um psiquiatra. Claro. Ele precisa. E eu, acredito aí, é eu, né? Digo eu e não... Não, senhor. Digo eu e não, senhor. Digo eu e não, senhor. Eu acho que todo pastor, ele só deveria tratar de uma pessoa, uma pessoa em depressão, se essa pessoa estiver tendo um acompanhamento técnico. Técnico. Porque aí ele vai fazer esse trabalho em conjunto. Isso. Porque às vezes, pastor Davi, às vezes a pessoa, ela está tendo esse acompanhamento técnico, mas ela está, às vezes, distanciando na questão sua espiritual. Porque às vezes a pessoa toma remédio, mas não está orando, não está tendo um devocional. Não é isso? Por quê? Isso é importante. Por causa da causa. Isso. A gente tem que identificar a causa. Se a causa daquela depressão for espiritual, por exemplo, for pecado não confessado, problemas no passado, questões espirituais, talvez um psicólogo nunca vá alcançar isso. Porque ele não, principalmente se ele não for cristão, ele não vai ter dimensão dessa, ele não vai ter noção dessa dimensão espiritual. É verdade. Aí você precisa de um pastor para te orientar a confessar, a abandonar, a receber de Deus o perdão. Às vezes é uma pessoa que praticou aborto no passado e pecado não confessado, mal resolvido, e ela está depressiva hoje por pecado. Por causa do pecado. O problema é o espiritual, precisa de pastor, precisa de bíblia, de igreja, de oração. E não é o remédio que vai resolver. Não vai, vai tomar, o remédio vai tratar o sintoma, não a causa. O remédio vai regular os neurotransmissores, a pessoa pode se sentir melhor, mas ela não está com o problema resolvido. Resolveu. Então é fato, ela vai tomar o remédio 50 anos, se tirar o remédio, a depressão está lá, porque ela não resolveu a causa. Então a causa, neste ponto específico, é espiritual. Agora, existem causas naturais. Por exemplo, a pessoa perdeu um filho. Um filho. Como você se recupera de uma dor dessa? Tem uma irmã aqui, a Silvia Maria, que está falando que a depressão dela foi causada por causa de uma fibromialgia. Dores 24 horas. Que você luta muitas das vezes e se dedica tanto ao próximo que esquece de si próprio. E há aí um esgotamento mental, agora ela colocou aqui. Exato. Mental e físico. Você vê que o nosso corpo foi planejado para sentir dor. Dor é bom. É porque, entenda o que eu estou dizendo, o corpo foi planejado para produzir dor para sinalizar para a gente que tem algo de errado. Se você não sentir dor, provavelmente você vai se matar. Sim. Agora, sente dor, resolve, acaba a dor. Agora, se você tem uma dor constante, dia e noite, dia, aquilo quebra você por dentro. Quebra você por dentro e aí você deprime. Entendeu? Dor demais, tempo demais, fora do comum, do padrão, você deprime. Baixa. E outra coisa, rapidinho, Sinésio, uma coisa importante que eu quero ressaltar também, é que hoje já há pesquisas indicando de que depressão, ela também é genética. Por quê? Quando envolve a mudança de neurotransmissores, isso fica registrado no seu DNA. Todas as mudanças que o seu corpo sofre, fica registrado no seu DNA e isso passa. Isso passa. Não é que você, não é que seu pai teve, você vai ter. Mas é que seu pai teve, você pode ter uma tendência. Ah, entendi. Então você tem que ter a atenção dobrada. Claro. Você é uma pessoa normal, você vai ficar triste, as coisas acontecem. Agora, se você ver que você está triste por muito tempo, aí é hora de ligar o alerta. Porque, opa, meu pai teve, minha irmã teve. Então, esse gen, ele vai passando na família. Isso já foi comprovado. E é, exatamente, temos que observar isso. E eu quero só voltar no assunto da liderança, porque mesmo a pessoa deprimida, ela continua sendo um pecador. Sim, continua. Continua sendo, e é aquilo que nós falamos, ela precisa ser tratada também na área espiritual. Sim. Porque a causa pode ser um... Pode ser. Falta de perdão. Pode. Pode ser um pecado, um adultério. Pode. Algo que aconteceu, né? Pode. De pecado que aconteceu no passado e hoje a pessoa não se perdoa. Não se perdoa. Eu vejo, eu trabalhei muito com casais no Brasil. Aqui também trabalhei com alguns, não foram tantos, mas eu trabalhei com casais no Brasil e que a gente via nos problemas de casais, eram assuntos que normalmente, quando você ia conversar, estava relacionado ali no namoro, um pouquinho depois do namoro. Olha só. Mulheres que foram violentadas na primeira noite, na noite de núpcias, se sentiram violentadas, né? Se sentiam que estavam fazendo algo forçado ali com o marido e isso ia refletir dentro do casamento e, às vezes, ou a mulher ou o homem, eles entravam num estado que é esse estado de depressão. Em que você, não é que é voltar com regressão, mas que a pessoa precisa entender que ela precisa se perdoar também. Também. E isso não é relacionado à parte física, isso aí é espiritual, pelo que eu entendo, né? Uma coisa que, às vezes, eu fico assustado, pastor, é a consequência da depressão, uma das consequências que me assusta é a uma mãe, é a depressão pós-parto. Uma mãe que ama seu filho, está ali na barriga, a todo momento, durante ali os nove meses da gravidez e, quando a criança nasce, ela é capaz de, se ela tiver com essa doença, ela é capaz de matar. É, é. Porque você vê, né? Nesse caso, é um problema hormonal. A mulher, quando ela está gerando uma criança, o corpo dela está em alta produção hormonal por meses e meses. Ela está como um elástico. Literalmente, ela está esticada, né? Ela está esticada em todos os sentidos. Sim. Emocionalmente, fisicamente, ela está esgotada, ela está cansada, ela está no limite, ela está dormindo mal, ela está comendo mal, ela está indo ao banheiro muito mais vezes do que o normal para urinar. Tudo nela está exagerado, sabe? Está muito esticada ao extremo. E, quando a criança nasce, tudo aquilo acaba de uma vez só. E, inclusive, a produção hormonal tem uma queda absurda. Tem uma queda absurda na primeira semana depois que a criança nasce. Então, a mulher, ela deprime. É um monte de alegria, mas vem uma tristeza profunda a ponto dela ficar totalmente desorientada. E algumas até causar coisas horríveis com a própria criança. É verdade. Eu queria te mostrar um negócio, o Gary Collins, ele afirma que a depressão, ela é a incompreensão de sentimentos a qual tem efeito negativo que afeta as emoções. O ritmo da vida tem aumentado absurdamente e o resultado disso é um esforço extremo, levando o nosso corpo ao limite. Olha só, depressão é a incompreensão de sentimentos. É isso que você estava falando. A pessoa está cheia de coisa mal resolvida e ela não compreende o que está passando por dentro. Ela não compreende o que está passando por dentro. Ela não sabe expressar o que está passando por dentro. Aquilo vira uma angústia que depois vira uma tristeza que leva para uma depressão. E daí a importância do papel de um psicólogo. O psicólogo vai te ajudar a trabalhar essas questões internas, a colocar muita coisa para fora do que está internamente que você nem sabe que está. Ele vai te ajudar a fazer uma descoberta do que está acontecendo e vai te ajudar a descobrir a causa do que está causando essa enfermidade. Então ele vai te ajudar a compreender melhor ou ressignificar esse tanto de sentimento confuso que fica na pessoa. Rapaz. Por isso que uma das diretrizes éticas da psicologia é que você nunca pode atender uma pessoa conhecida. Isso é interessante. É como um médico, não pode operar a própria filha, um familiar. Por quê? Você tem relação emotiva, emocional com a pessoa. E isso vale para nós até dentro da questão de liderança. Também. Não é? Você tem relacionamento com a pessoa ali e tudo. Como que você vai tratar desta forma? Ou tratar a depressão dela. Mas não pode. Eu tinha um pastor no Brasil. O nome dele é Pastor Edson. Às vezes a gente estava conversando e às vezes eu virava para ele e falei assim, Pastor, eu não sei o que é que eu falo para o senhor. Eu falei assim, não, meu filho, só de você me ouvir... Já está bom. Já está bom. E às vezes o que a gente precisa é de alguém para ouvir. Exatamente. É isso mesmo. Às vezes a gente precisa de alguém para ouvir. A pessoa às vezes não fala nada. O que você fez? Eu não falei nada. Eu só vomitei. Só coloquei a alma... A dor para fora. A dor para fora. Dentro ainda do assunto de pastores, tem alguns pastores que estão tirando a vida. É. Então, isso é triste. E é a depressão. A depressão, acho que esse estado que ela chega, né? Eu vi, eu não sei se foi Augusto Cury que falou, não sei se eu assisti, um tempo atrás, mas ele falou que quando a pessoa chega a tirar a vida dela, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela faz aquilo ali de uma maneira totalmente incontrolável. Quando ela... A palavra que ele quis dizer é o seguinte, quando a pessoa vê, ela já se matou. É. A pessoa não está ali, eu não sei se isso procede, mas eu acho que eu ouvi foi dele mesmo ele falando isso. A pessoa não está ali porque ela planejou, tudo não. Às vezes ela está fazendo sem saber a consequência, né? A frase que eu mencionei no início aqui. O que eu diria, eu não sei exatamente assim a definição que ele deu, mas o que eu diria é que a pessoa, quando chega a tirar a própria vida, penso que o que ele queira dizer é que ela não está nas suas faculdades normais. Isso, isso. Ela não tem habilidades, as suas habilidades de decisão não estão preservadas. Então, quando ele diz, ela não sabe nem o que ela está fazendo, é porque ela já não está pensando direito, ok? Porque uma pessoa que pensa direito vai tentar outras soluções que não tirar a sua própria vida. Então, ela está com a sua capacidade de decidir afetada. E ela, quando ele diz, na outra frase que você falou, ela não tira a própria vida porque quer se matar. Ela tira a própria vida porque ela quer parar a dor. A única coisa que ela quer é que aquela dor pare de doer. Desculpa a redundância. Porque na depressão, a dor e a tristeza, ela não dá trégua. Você vai dormir, ela está lá, você acorda, é a primeira coisa que te dá bom dia, é aquela dor, é aquela tristeza. Ela não dá trégua, é o tempo inteiro martelando a sua cabeça. E a pessoa quer encontrar uma forma de fazer aquilo parar. Por isso, muita gente toma sedativo. Muita gente se seda. Muita gente morre, na verdade, tentando tomar um sedativo para ver se apaga e por algumas horas fica sem sentir aquela tristeza profunda e aquela dor. Então, na verdade, está mais relacionado com a dor profunda e a tristeza profunda do que, propriamente dita, com a vontade de parar de viver. É. Meu Deus. E é grave. É grave. No estágio, na verdade, eu acho que o suicídio é o último estágio da depressão. É, porque quando a pessoa está depressiva, ela tem pensamentos suicidas. Isso já é um alerta gravíssimo. Ela, de vez em quando, a pessoa depressiva, realmente deprimida, ela, de vez em quando, ela pensa na possibilidade de não, não é de se matar, é de não mais existir. Como seria? Ela começa a vislumbrar isso, sabe? Ela começa a pensar, né? E se eu não existisse? Não seria tão mal assim? Acho que minha esposa ficaria bem, acho que as crianças ficariam bem. É, e ela, por quê? Porque uma das marcas da depressão é a desesperança, é o sentimento de desamparo. É. Então, você não vê mais perspectiva na vida, você não tem mais esperança de que as coisas vão melhorar. Então, você não vê sentido de permanecer se a tendência é piorar. E eu vou viver, um exemplo, né? Eu tenho 40, eu vou viver mais 30, 40 anos nessa dor, nessa tristeza, nessa luta, eu não aguento. Então, você, só que o depressivo, a pessoa que está deprimida, ela fica altamente pessimista. Ela está com a sua decisão, com a sua habilidade de interpretar os fatos prejudicada. Ela interpreta tudo o que está acontecendo ao seu redor de uma forma negativa, certo? Ela fica pessimista. Mas tem muita gente com sintomas de depressão. Tem muita gente pessimista aí. Rapaz. Não normal, né? Meu Deus. A pessoa, ela é pessimista, aí você sabe que não é depressão. Porque desde que eu conheço esse cara, ele é pessimista, cara. Não tem como ser depressão. Agora, tem gente que não. Quando está deprimida, a pessoa está sofrendo dessa síndrome, você sabe que não é o normal dela. A pessoa está para cima, alegre, feliz. O cara está pessimista. Tudo que eu vou falar com ele, não, não vai dar certo. Não, isso não funciona. Não, já tentei. Não, não quero nem tentar. Não, não sei o que. A pessoa fica pessimista. Então, a vida fica cinza, sabe? Escurece. Tudo para ela é negativo. Tudo para ela é muito difícil. Tudo para ela é muito pesado. Tudo para ela é muito esforço, é muito sacrifício. E a família, ela precisa entender isso. Tem um papel fundamental nesse jogo. A família, as pessoas próximas, os amigos. A pessoa não está fazendo uma encenação. A pessoa não está atrás, está fazendo um joguinho para ver se ganha carinho, abraço. Não é frescura, né? Não é frescura. Tudo para ela é muito pesado, é muito difícil. Porque na cabeça dela, tudo vai dar errado. Ela está pessimista por causa da enfermidade. Então, você precisa entender. A gente que mora aqui no Norte, existe uma depressão sazional, chamada de depressão sazional, ou depressão do inverno, que é causada pelos meses frios, outono e inverno, que é quando a gente tem menos acesso à luz solar, à luz natural. A gente fica muito confinado dentro das casas, trancado, só vendo a luz pela janela. E isso afeta o nosso corpo de uma forma absurda. Sim, sim. Já foi comprovado que a luz do sol, quando bate na nossa pele, ela produz uma sensação de alegria, uma sensação de prazer. E quando você fica três, quatro, cinco, seis meses sem tomar sol, você começa a ficar deprimido, a depressão sazional. Você se tranca, fica enclausurado, começa a sentir triste por causa da fase. Logo vem a primavera, a pessoa melhora. É, e isso é notável porque eu morei na ilha, em Antarctica, e lá diz que é um reduto de pessoas que são depressivas. E tem um caso, porque eles não podem publicar, mas são casos de suicídio que às vezes não chegam ao conhecimento da gente. Mas quando você olha a paisagem, no verão tá tudo verde, tudo colorido. No inverno, é tudo cinza, cara. É feio. É tudo cinza. E é um inverno prolongado. E não tem o que fazer na cidade, não tem, porque é uma ilha fechada e você entra e sai só de barco ou de avião. Então, assim, as pessoas ficam realmente enclausuradas. Você não tem o que fazer, você não tem o que fazer. E isso realmente causa aí uma depressão. E é uma dica pra quem tá nos assistindo que procurar conversar, ver pessoas. Ajuda. Socializar. Igual foi falado, a depressão ela não é frescura. Não é, é doença. É uma doença. Pra os familiares que estão convivendo com alguém que talvez estejam, esteja com esse sintoma de depressão, qual seria uma atitude correta, uma dica pra essas pessoas, pros familiares? Por exemplo, você tem um irmão na família, ou a esposa, ou é o marido, ou é um filho que você tá vendo que ele tá numa situação que tá levando a isso, né? Clausurado, não quer conversar, alteração da questão do apetite, né? Mais ou de menos, enfim, outras coisas. Tem gente que não toma banho, tem gente que fica trancada dentro do quarto o tempo todo, não é verdade? Qual seria aí uma sugestão? Pra família, quando tá perto, você começa a sentir que a pessoa tá dando sinais de que tem uma coisa que não tá bem. E eu acho que a conversa, nesse estágio inicial, é o melhor remédio. Se aproximar e conversar. Não forçar nada. Tem pessoas, pastor, que elas são, desculpa eu até cortar, mas tem pessoas que são muito recriminadas dentro de casa mesmo. A pessoa, por exemplo, tem um irmão ali que ele simplesmente corta a conversa. Às vezes eu preciso conversar com meus dois filhos e falar assim, não, ele precisa falar, eu preciso escutar o que ele tá falando. Você não pode cortar, não, 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 deixa ele falar, porque eu preciso escutar o que ele tá falando. se é idiota, desculpa o termo, né? Se é bobo, mas ele precisa falar pra mim entender. Se é, é uma coisa besta ou não. Não é verdade? Então, nesse ambiente, o melhor, então, seria... uma boa conversa, perguntar o que tá havendo. Dizer, deixar claro que você notou que a pessoa tá diferente. E se você vê que a coisa tá se complicando, aí sugerir, porque às vezes a pessoa é adulta, ela tem poder de decisão. Sugerir procurar uma ajuda especializada. Se for criança, você pode levar, no caso de, às vezes é um marido, é uma esposa, é alguém que você não tem como levar, porque o tratamento, ele funciona quando a pessoa quer melhorar. Só que no caso de depressão, a pessoa não quer melhorar. Ela, como eu falei, ela tá pessimista. Ela tá vendo o pior de tudo. Então, não... É interessante quando a pessoa atrai um câncer, ela vai batalhar ali até... Ela tem que querer melhorar, porque se ela se entregar, a gente já sabe que ela... A tendência é ela ir a óbito bem mais rápido, né? Então, ela tem que querer melhorar, mas na depressão ela não quer. E aí você vai ter que usar de muita sabedoria pra conversar, pra se achegar, pra marcar uma consulta com um psicólogo, pra tentar levar essa pessoa. Agora, se você vê que é um caso que tá ameaçando já a vida, caso crítico, como você falou, como que você falou, a pessoa não sai de casa, não toma banho, não come, tá jogada, tá suja há meses, aí você tem como intervir, aí você tem como pedir uma ajuda emergencial. Se fosse aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, você teria como pedir ajuda do 911, ligar pra uma ambulância vir, pra tentar levar pra uma clínica psiquiátrica, pra poder ver se tira a pessoa daquele estado, daquele choque. Porque os tratamentos, como a gente tava falando aqui, eles são terapia, ou seja, a pessoa tem que ir lá ver o psicólogo, ela tem que sair de casa, o que já ajuda. Um dos tratamentos básicos da depressão é tirar a pessoa de dentro de casa. Tirar a pessoa de dentro. Se você conseguir fazer com que ela saia com você por 10, 15 minutos pra andar do lado de fora, vamos ali, vamos pegar o jornal, vamos ali na rua, fazer ela andar pro lado de fora e ela pegar a luz do sol, aquilo já vai começar a produzir um efeito. É um tratamento básico. E aí você tem a terapia, você tem os medicamentos. Em último estágio, quando a pessoa tá num estágio que ela tá vegetativa, você tem que trabalhar até com eletrochoque, eletroestimulação no cérebro. Você dá choque no cérebro pra ele, é igual um motor, pra ele pegar no tranco, pra ele voltar a funcionar. Meu Deus. É porque o cérebro, ele é, na verdade, um órgão elétrico, né? Então ele manda sinais elétricos, impulsos elétricos. E quando a pessoa tá deprimida, você faz uma leitura cerebral, você vai ver que os impulsos estão muito fraquinhos. A atividade cerebral tá muito reduzida. Então em último estágio, até eletroestimulação eles fazem pra poder a pessoa começar a estimular os neurotransmissores a mandar os impulsos elétricos de novo. E aí a pessoa começa... É. Então voltando ao que você falou, conversa, mostra uma coisa que não tá bem, não tá funcionando. Por exemplo, um caso crítico, a pessoa é casada, quando a pessoa tá com depressão e é casada, uma das coisas, primeiro que acontece, ela perde o interesse, o apetite sexual. Ela perde, ela não tem prazer na vida, nada que dá prazer ela quer fazer. Principalmente o sexo. Ela não quer engajar num relacionamento sexual, porque não faz sentido pra ela. Ela tá triste, ela tá de canto. Então ela fala pro cônjuge, me respeita, respeita o meu momento, me deixa quieto aqui. Só que o cônjuge vai sofrendo com aquilo, vai passando o tempo e a pessoa não tem desejo sexual, não quer ter relacionamento sexual. Ele é casada. Biblicamente falando, ela precisa, ela deve isso ao outro, né? É um serviço, você precisa disso, o ser humano precisa disso. Então ela vai deixando. Então você precisa deixar claro pro outro que com muita tranquilidade, com muito amor, com muita honestidade, mas que aquilo está te afetando. Você não quer aumentar o peso sobre o ombro do outro, mas de alguma forma o outro precisa entender, olha, a sua decisão em não buscar ajuda, tá afetando o nosso relacionamento. Com muito amor, jogar na mesa e falar, olha, eu preciso que você melhore pro nosso relacionamento melhorar, pro nosso casamento melhorar, pra gente melhorar, pra gente voltar a conviver bem aqui dentro de casa. Então assim, uma conversa boa, uma conversa franca, uma conversa honesta. E pode ser que a pessoa, não, não quero, não quero, porque é coisa de maluco, pode ser que a pessoa diga, eu quero, mas eu não tenho força, me ajuda. Eu tô triste, eu não tô conseguindo reagir. E aí você entra, não, então eu vou marcar um médico pra você, eu vou ligar na clínica, eu vou ligar lá no médico, eu vou falar com o pastor, vamos procurar ajuda. O pastor da nossa igreja conhece muitos médicos. E aí é hora de você agir e ajudar a pessoa a sair daquele estado de inércia. É, porque quando a pessoa, se ela tem um pouquinho de razão, né, se ela tem um pouquinho de razão, ela vai entender uma conversa assim, franca. Claro, onde tem amor você entende. Exatamente, vai se colocar e, enfim. Nós que somos crentes, devemos procurar aí os psicólogos também. Com certeza. Pra curar. Eu gosto do Augusto Cury, que ele fala assim que a gente cura, a gente busca cura pra tudo enquanto é tipo de doença. É, mas pra doenças mentais nós não cuidamos da nossa saúde mental. Não, não cuidamos porque a gente confunde aquela questão básica do cristianismo de alma e espírito. Alma e espírito. Tá lá na base do cristianismo. Dicotomia, tricotomia. Não sei nem você que tá assistindo a gente aí qual base você acredita. Mas, se você acredita que existe, que é tricotomia, existe corpo, alma e espírito, né, que são coisas diferentes, então a gente consegue claramente entender que nós temos médico para o corpo, médico para a alma e médico para o espírito. Até a tricotomia, ela acredita nas três coisas, só que ela acha que espírito e alma é uma coisa só. Mas são separados. São separados. São separados. E existe exatamente os médicos para as três áreas. E, meu irmão, você que tá nos assistindo, não tenha vergonha de procurar um psicólogo. Isso. Não tenha vergonha de tomar um remédio, às vezes, um tarja preta pra depressão. É claro, é por um tempo, é pra melhorar. Esse negócio de você, às vezes, ficar escutando aí que essas pessoas ficam falando, não tenha medo disso, não é pecado. A gente toma remédio pra dor de cabeça. Eu tomo remédio pra dor de cabeça, eu tomo remédio pra outras doenças. E se você, o médico, te receitou, nós estamos falando de coisas que são sérias. Se o médico receitou, se foi prescrito, é, faça o tratamento. Claro, claro, segue lá. Segue porque se o seu tratamento for medicamentoso, meu irmão, o psiquiatra estudou muitos e muitos anos pra entender o seu caso e pra te dizer, olha, o que você precisa agora é isso aqui. E se for um tempo de medicamento, você toma por um tempo. Porque nenhum medicamento é pra sempre. É um tempo. E aí eles vão ver como que o seu corpo reage àquele tratamento. Melhorou, piorou, precisa aumentar, pode diminuir, pode tirar. É um processo, mas às vezes, no momento que você tá vivendo, você precisa daquilo. Aceita. É bom, é de Deus, vai te ajudar. E depois você, num outro momento, melhor, pensando melhor, raciocinando melhor, sentindo melhor, você vai ter condições de tomar outras decisões, de continuar ou não, de conversar com o seu médico sobre como mudar o tratamento ou parar o tratamento. Mas aí é um outro momento. Entendeu? Pós o tratamento inicial. Exatamente. Precisa começar a pisar, como diz o outro, né? Pisar em terra firme primeiro pra depois definir o que vai ser feito. Então, você que tá nos assistindo, se tiver com um problema desse, eu daria um conselho, talvez, pastoral. Procure um bom psicólogo. E eu, como um líder de liderança evangélica, eu te diria, procure um psicólogo que tenha a mesma ideologia que a sua. Porque existem uns psicólogos aí que... Às vezes a pessoa fala assim, a psicologia é do diabo. É porque tem coisas que a gente vê de alguns psicólogos que realmente assustam. Claro. Eu trabalhei com algumas psicólogas, sabe? Eu trabalhei com algumas aí, talvez umas dez psicólogos aí, trabalhando diretamente com elas. E, às vezes, eu saía da sala de uma e falava assim, eu vou limpar o psicólogo pra você que você tá... Era pra irritar mesmo, pra picar. Então, assim, mas tem algumas ideologias que, às vezes, elas não vão te ajudar nesse sentido. E como nós somos cristãos, esse é um podcast cristão, nós estamos falando pré-cristão, nós temos que procurar pessoas que vão entender o meio que nós estamos vivendo. a situação, o nosso estado, pra poder te aconselhar bem. Porque o psicólogo, igual o pastor Davi falou, ele não vai te dar remédio. Às vezes ele vai te dar alguns conselhos. E, às vezes, você vai num psicólogo, tá com problema com a esposa ou com a esposa, o psicólogo, meu filho, vai viver a vida. Larga. Vai pra nós. Procura outra. Tá precisando de uma outra mulher. É. Vai fumar um baseado. Sobre isso, que eu acho que o nosso tempo tá acabando rapidinho, eu queria te falar o seguinte, na questão ética da psicologia, eles ensinam nas faculdades que você não pode trazer pra dentro do consultório as suas crenças, os seus valores, né? É como um juiz. Existe a lei, você vai julgar baseado na lei. Não no que você acha que é certo, ou na sua religião, nada disso. Porém, o que eles esquecem é que o ser humano, ele não consegue pegar e deixar parte de quem ele é do lado de fora. Não. Tanto é que nós acabamos de ver que nos Estados Unidos entrou uma nova juíza na Suprema Corte porque ela é considerada uma juíza conservadora. Então, ela não foi eleita, colocada lá só por ser juíza. Não. Mas porque ela é uma juíza conservadora. Ou seja, ela vai avaliar a lei baseada no que ela acredita. No seu conservadorismo. O jogo é esse. Então, na psicologia, é a mesma forma. Você não pode falar da sua religião no consultório. Você não pode falar do que você acredita. Mas existem casos que a gente ouve por aí nos bastidores, né? De você ir num psicólogo e você ir lá pedir ajuda pra alguma questão que você tem. E você sair de lá com uma indicação de tomar um banho de sal grosso, né? De pular umas ondas, um banho de arruda. Acontece. Tem dessas histórias, né? Então, assim, se você quiser, aqui nos Estados Unidos, você já tem, isso é mais tranquilo, você já tem aconselhamento cristão específico, né? Christian Counseling. Você pode procurar um aconselhamento cristão. E aqui tem de tudo. No Brasil, já é uma coisa mais, assim, ah, você procurar um psicólogo crente porque os outros... Não, todo psicólogo tá capacitado pra te ajudar. Tá habilitado pra te ajudar. O que eu tô querendo dizer aqui, o Sinésio, é que, de repente, o que você vai tratar são questões que envolvem até uma questão de igreja, de ministério. E de pecado. E de pecado. Então, talvez, um psicólogo que não é cristão não vai conseguir alcançar totalmente a dimensão da ideia de pecado, da ideia de erro, mas ele vai conseguir te ajudar em algumas outras áreas. Ah, então, ele tá vendo aí. Me corrigiu aqui sobre esse assunto. Não, mas eu gostei. Procura um crente que você... Eu acho que você vai se sentir mais em paz. É assim, ó. Se você vai se sentir mais seguro falar com um psicólogo cristão, então vai. Tem temas que realmente são sensíveis. E você não quer estar num psicólogo correndo risco e pensando Hum, será que esse cara... Será que vai me entender? Isso aí já acabou com a sua psicoterapia. Porque a base da psicoterapia é a confiança. É você olhar naquela pessoa e dizer Eu acho que ele tem como me ajudar. É isso aí. Graças a Deus. Irmãos, tem várias interações aqui na live. Há vários comentários aqui. Irmã Luísa Ana Lúcia Santos Irmã Sonita Barbosa Fátima Pinho Fátima Pinto Moro tá falando aqui que o filho dela tem CID10. Eu não tenho ideia do que que seja. O problema dele é CID10. CID10 Aquele negócio de doença, né? Aquele código lá. Eu não sei. Se a irmã quiser escrever aqui o que que é. Porque de cabeça, assim, eu não tenho ideia. A irmã Sara falou Boa palavra, pastor Davi. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado, irmã Sara. Obrigado aí pela audiência, irmã Sara. É uma irmã que Grazi tá falando sobre que a situação dela é genética. Vem da mãe que teve também e dentro daquele assunto que nós falamos. contudo irmãos, não dá pra gente continuar. O tempo já se foi. É um assunto bem 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 difícil. Respondendo a pergunta do Vitor Vitor, não é pecado tomar remédio pra pra depressão. Tá? Isso aí é uma polêmica que eu acho que é até desnecessária. E você que nos acompanhou eu quero te agradecer o pastor Davi. Obrigado. Muito obrigado. Prazer foi todo meu. gente, como ele falou eu sou pastor psicólogo, acredito na psicologia. Não é uma ciência do inferno, não é uma ciência do mal. Tá aí pra ajudar centenas de milhares de pastores, psicólogos, gente que crê na Bíblia e crê na ciência como tem muitos pastores cardiologistas, muitos pastores pediatras, tem pastor de tudo. então, não são ideias conflitantes. Creio na psicologia, creio na ciência, creio na psicoterapia, tá bom? Procure um médico, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, siga o tratamento à risca, faça a sua psicoterapia, mas nós cremos que acima de tudo é Deus, é Jesus, é o poder do Espírito Santo. Então não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, não deixe de consagrar, de jejuar, de buscar o Senhor. Porque, meu irmão, a gente sabe, a Bíblia vai na divisão da alma e do Espírito juntas e medulas, a Bíblia é apta para discernir intenções e pensamentos, então, meu irmão, o poder, o poder para curar está em Deus, ok? Agora, a gente sabe, se Deus quiser intervir, Ele te cura sim, mas se Ele não quiser, meu irmão, Ele deixou o médico para a gente seguir, tá bom? Amém, a irmã respondeu aqui, o CID 10 é bebida e droga, bebida e droga, ela é de Crato, no Ceará, que Deus continue abençoando a irmã Fátima Pinto Moura, Mãe Silva Maria também, que Deus continue te abençoando. Pastor, muito obrigado, então. Tem algumas pessoas pedindo oração, se o senhor quer fazer essa oração, você que está aí na sua casa, é o momento de você orar conosco, nós não sabemos das suas necessidades e este é o momento de você orar conosco, nós vamos estar intercedendo, mas é o momento também de você orar conosco, nos juntar aí neste momento em oração. Que Deus abençoe todos, pastor Davi, orando por todos. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, eu quero interceder agora por esses irmãos que nos acompanham ao vivo aí, na live, no podcast. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o Jeová Rafa, é Deus que cura, é Deus que repreende a enfermidade, é Deus que sara, é Deus que ressuscita, é Deus que não conhece limites. Pai, então em nome de Jesus eu intercedo pelos meus irmãos agora, que estão passando por problemas de depressão, de vício, de ansiedade, diversos transtornos da mente, ó Deus que começaram com Deus quando o pecado entrou no mundo e estão aí, ó Deus perturbando a humanidade, mas nós pedimos, ó Deus, ao Senhor, Tu és um Deus poderoso, o Senhor pode curar, meu Deus que haja cura nessa tarde, que haja cura, Deus nesse dia, que as pessoas possam sentir o Teu toque aí na casa, onde elas estejam agora, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso pra curar, dá também, ó Deus, ao Teu povo, sabedoria, discernimento, ó Deus, entendimento, pra também procurar ajuda médica, procurar ajuda, ó Deus, especializada, procurar aqueles que o Senhor também deu sabedoria pra tratar questões da vida humana, Pai, em nome de Jesus, que o Teu povo possa crescer, ó Deus, em conhecimento, em sabedoria, em estatura e graça, para com o Senhor e para com os homens, confiamos no Teu poder, porque te oramos em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Paz.